Dom José, quero sentir a embriaguez do frevo Que entra na cabeça, depois toma o corpo e acaba no pé É, gótia linda, maravilhosa Deixa eu falar, voltei pra Recife mesmo Seja muito bem-vinda Obrigada, olha é uma honra ter você com a gente E você sabe quando a gente fala voltar a Recife Cada vez que você vem, você encontra uma Recife diferente Você veio fora do carnaval, é uma Recife Você veio no carnaval, é outra Recife Você veio em São João, é outra Recife Outra Recife, tá sempre se vestindo, né? Cidade multicultural, é isso, tem muita coisa pra mostrar Tem muita coisa pra mostrar, mas tem muita música boa E você, eu acho que você é um grande exemplo De uma mulher acima de tudo, não só uma grande artista Mas uma mulher que sabe o que quer Não fica mudando de um gênero musical pra outro Por isso que o seu público te ama de paixão Ai, obrigada E tinha carotinha de uns dois aninhos dançando frevo contigo e cantando, menina Amo, amo, muito obrigada Eu sou muito feliz, né? De ter esse apoio, de ter esse carinho Por justamente continuar nesse legado Que foi da minha mãe, Mêves Gama E agora eu tô continuando Representando as mulheres, né? O feminino E me juntando a todos pra mostrar essa alegria Do nosso Recife Do nosso Pernambuco pro mundo inteiro Agora, você foi a primeira mulher a ter um trio elétrico Aí a gente fala, gente do céu Se hoje era difícil Lá atrás, quando você falou Bom, eu quero ter um trio elétrico meu Deve ter sido uma conquista fantástica Mas não só isso, né? É isso, né? Nós mulheres estamos sempre quebrando tabus Sempre rompendo barreiras E muita gente, ah, a mulher não consegue E eu canto sete horas seguidas Sem nem... Nunca fui nem fazer xixi lá embaixo Sempre direto Então, é isso É essa alegria que move a gente Que mulher tem em dobro, né? Mas, menina A gente tem quatro jornadas de trabalho É, exatamente Então, até a bexiga já sabe disso Se adequa É isso, eu acho A gente tem que estar sempre se transformando diariamente E no palco não é diferente A gente continua esse trabalho Sempre representando a força feminina A força feminina A força nordestina E o frevo Eu acho que você consegue juntar ali pontos importantíssimos Que a gente fala de Brasil Isso é Brasil, né? E é essa alegria que a gente está precisando nesse momento, né? É verdade Depois de dois anos de dúvida, de medo, de insegurança A gente está aqui podendo extravasar O carnaval já é assim E um carnaval sem dois carnavais antes Você imagina Não, agora a gente está com energia acumulada É pique no lugar A hora que falar vai Ninguém segura a gente, não é não? Não segura, não Quando a gente fala num espaço que o começo é aqui Porque aqui, esse espaço que a gente está do Marco Zero Respira cultura E respirar cultura É a gente ver isso O povo podendo estar aberto Aqui a entrar onde quiser Se a participar E o Galo da Madrugada também é isso Amanhã a gente vai mostrar A primeira vez que a gente vai mostrar o Galo da Madrugada Não em flashes Mas ao vivo Para o Brasil inteiro Isso é muito bom, né? Maravilhoso E para a gente é mais um espaço que se abre Nacionalmente Para que todos possam participar Se não aqui presencialmente Mas de longe Sentindo a energia da gente Isso é muito importante É muito bom Agora, olha Tem muita gente se acumulando por aqui É quando a gente falou Gente, a gente vai fazer ao vivo As pessoas Será que vai poder ir? Claro que vai Se o intuito é justamente esse Quando a gente fala Em Recife Quando a gente fala Aqui no Marco Zero Porque com a gente ia ser diferente Você concordava Como é teu nome? Franci Franci, você Concordava com o que eu e Nena estávamos falando Ser mulher é a gente ser forte E mais do que isso Se transformar todos os dias, né? Exatamente isso Eu concordo plenamente Com o que você disse E é essa força Que faz da mulher Uma potência Uma potência Uma guerreira E ela, Nena É uma representação Muito feminina aqui Do Carnaval de Pernambuco E você está podendo Prestigiar isso aqui Conosco hoje É uma coisa linda Eu estou tendo a honra De estar aqui Porque eu acho Que quando a gente Vem de casa É muito legal Mas quando a gente Sente aqui na pele Esse calor todo E o que é aquilo Que a gente ouve dizer Aí, Nena É outra história Aí é outra história E você fala Agora eu sei o que diziam Não é verdade? É, só sabe quem vem, né? É verdade Só sabe quem vem e presencia Experimenta isso Que esse calor Que a gente fala na canção É o calor humano também Não é só o calor térmico, né? É só a sensação térmica É o... Aqui nesse Não é só a sensação térmica, né? É o calor das pessoas Isso é muito interessante Porque aí a gente junta E a temperatura só Eu vou te falar uma coisa Sensação térmica no Nordeste É a melhor do mundo Não é só a sensação térmica no Nordeste